riu, quem canta seus males espanta. Foi com esta frase que o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, antecipou sua chegada ao debate dos presidenciáveis na TV Band, que começa às 22 horas desta quinta-feira. Em vídeo publicado no seu Twitter oficial, Ciro canta acompanhado por colegas e assessores de campanha numa van a caminho do debate, nos estúdios da emissora em São Paulo. O grupo em toa versus da música ouça, popularizada na voz de Maisa. Durante o vídeo, um dos membros da comitiva de Ciro Grito e o nome de Dalva de Oliveira. Os seguidores do candidato do PDT no Twitter se divertiram com a publicação e desejaram um bom debate a Ciro, que aparenta estar relaxado no vídeo. Alguns internautas pediram que ele mantenha calma no debate, enquanto outros incentivaram questionamentos a Jair Bolsonaro, candidato do PSL.